O que é que vocês ainda estão passando por uma reestruturação da equipe? Qual é o importante dessa vitória de hoje? Eu acho que esse jogo todo mundo sabia que valia a um jogo de classificação direta, disputa pela vaga no playoff. Muito difícil jogar aqui com a pressão da torcida, apoiando. Os dois times tentando conseguir tudo pela vitória. A gente deu até um pouco de sorte nos momentos decisivos, de um bom saque pegar na fita, mas eu acho que o que fica do jogo é o espetáculo. Os dois times realmente caíram no chão, se sacrificaram, os dois times fizeram de tudo. O time do Juiz de Fora está no caminho certo, está trabalhando sério, também já ganhou de time mais forte que ele. E a gente está buscando uma vitória fora de casa, sempre importante. A segunda vitória fora de casa nossa, por 3x2. Na batalha pela classificação dos playoffs, que está muito difícil. Agora já deu para sentir um pouco mais da equipe, já com a Superliga rolando, já que você meio que entrou no... pegou a equipe no meio do caminho, já sendo assistente, mas como treinador. É, a gente tem uma equipe, assim como o Juiz de Fora, a gente tem uma equipe com uma média de idade baixa, quer dizer, as duas equipes são muito jovens. onde há alternância de performance. Não dá para querer que um garoto de 20 e poucos anos jogue bem a temporada toda. Ele vai alternar, que é o normal, de um garoto que está em formação. São duas equipes que dão espaço para os garotos novos. A torcida tem que ter paciência, os patrocinadores têm que ter paciência e entender que as duas equipes contribuem muito para o vôleibol brasileiro. Dão espaço para essa meninada nova jogar, que é essa meninada nova que vai estar dando espetáculo mais para frente. Espero que os patrocinadores entenderem que se continuar assim, o time aqui vai ficar mais forte. Nosso time lá também vai continuar mais forte, que o trabalho está sendo bem feito. E agora a gente é entender isso, não perder a cabeça que de repente teve algum momento ruim no jogo, focar nos erros que cometeu, mas continuar trabalhando.